E o corpo de uma mulher foi encontrado despido e com marcas de violência em um porto pesqueiro em Luiz Correia. A vítima ainda não foi identificada. O corpo de uma mulher ainda não identificada foi localizado em um porto pesqueiro no bairro Beira Mar, na cidade de Luiz Correia, na manhã desta terça-feira. De acordo com a polícia militar, o marido da vítima chegou a informar aos policiais que a vítima estava desaparecida desde ontem, quando saiu de casa sem dizer para onde ia. No corpo da mulher, na região da barriga, foi localizado um corte profundo, o que indica que sua morte foi decorrente de violência. No pescoço da vítima também foi localizado um ferimento. O Instituto Médico Legal, IML, esteve no local e efetuou a remoção do corpo, que foi levado para o posto avançado no bairro Freigino, aqui em Parnaíba. O caso deverá ser investigado pela polícia civil. Eu sou Lucas Adocchi, com imagens de Rodrigo César, para os estúdios da TV Costa Norte.